Fala pessoas, Lucas falando, e hoje eu quero trazer uma notícia que deixará todos os amantes de Damashii incrivelmente animados para a tão aguardada quarta temporada de Dungeons & Dragons. Nos vídeos aqui do canal falando sobre a nova temporada de Damashii, eu sempre falei e enfatizei com vocês sobre a possibilidade de ter 24 episódios devido ao fato de ser um arco realmente grande e cheio de acontecimentos que não é tão simples apenas de excluir para poder diminuir o roteiro. E a conta do Twitter do Sugoi postou hoje, no domingo, que a quarta temporada de Damashii terá 22 episódios. E eu errei por apenas dois episódios. E para a insatisfação de alguns, aparentemente será dividido em duas partes, mas eu já havia comentado com vocês sobre essa possibilidade, já que está sendo algo bem rotineiro hoje em animes famosos. E o que provavelmente essa segunda parte virá em 2023. E eu espero que no início do ano, não tem que esperar um ano para poder chegar a essa segunda parte. E a pergunta é, essa informação é oficial? E a resposta é não. Mas, o Sugoi sempre acerta em boas partes dos vazamentos. E várias pessoas comentam isso no post do Twitter e também no Reddit. E galera, isso é algo realmente inusitado em Damashii, já que foram 11 volumes em 3 temporadas. E o que é muito volume para pouco episódio. O que infelizmente cortaram várias coisas que para mim eram muito importantes e acabaram tirando exatamente para caber dentro dessa quantidade ruchada de episódios. E vale lembrar que em cada temporada tinha de 12 a 13 episódios. E ter 22 episódios, isso só deixa claro que eles não irão correr tanto e trazer mais detalhes do que nas temporadas anteriores. E eu realmente estou me segurando para não soltar nenhum spoiler para vocês, para quem só acompanha o anime. Porque a vontade é grande. E no segundo trailer, nós vimos apenas um monstro carregando o aventureiro. Então isso significa que na primeira parte da quarta temporada, irá cobrir apenas o arco do monstro irregular. E depois, acredito que o sonho da Cassandra sobre a calamidade que virá acontecer. E eu estou evitando spoiler. E é até possível vermos um prelúdio ou até mesmo a luta completa da família extra contra o monstro rex na capital da água. E eu vou parar por aqui, senão eu vou falar demais. E calma aí que o vídeo ainda não acabou. Tem uma coisa muito importante para falar nesse vídeo que irão deixar vocês animados pra caramba. E o outro ponto e informação que eu quero trazer é que será lançado mais um aniversário de Damacy do jogo Memory Phrase, ou seja, o quinto aniversário de Damacy. E eu não consegui muitas informações sobre o que será esse evento e as poucas imagens que eu achei, eu vou deixar rolando aqui pra vocês verem, beleza? Mas no Reddit eu li que provavelmente a deusa Hera aparecerá nesse evento. E isso me deixa empolgado pra caramba. E se essa deusa aparecer, com toda certeza Zeus também irá. Galera, tem uma possibilidade dos membros dessas famílias aparecerem e eu vou ficar muito feliz se o Omori começar a trabalhar mais na família de Bell e na família de Yais. Queremos mais informações sobre os pais do Bell. E eu realmente não consigo acreditar que o pai do Bell era um completo inútil como o Zard falou. Talvez tenha mais nessa história. E eu já até fiz um vídeo de teoria falando um pouco sobre quem era o pai do Bell. Eu vou deixar aqui no card e na descrição aqui do vídeo, beleza? E claro, ver como foi o desenrolar da história dos pais da Yais como ela ficou aprisionada na masmorra por mil anos isso é algo que todos os fãs de Damashii querem ver e saber. E eu quero muito ver esse desenrolar e a falta dessas informações só me deixa ainda mais animado. Por quê? Porque pra mim isso é prova suficiente que Damashii ainda terá muitos anos pela frente. porque o Omori pode fazer da mesma forma que fez com Ryu que fez um evento do Memory Phrase falando sobre aquela época dos dias sombrios de horário contra o Evelus e na Light Novel do volume 14 falou do trágico fim de sua família com bem mais detalhes. E provavelmente o Omori faça isso. Traga um evento falando sobre o passado tanto da família Zeus e Hera e também falando do Albert e da Arya que são os pais da Yais e na Light Novel, talvez volume 20 fale mais detalhadamente sobre eles. E me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessas informações e uma pequena teoria no meio do vídeo. Me digam o quanto vocês estão animados pra assistir. Caramba, 22 episódios. Com certeza a luta do Bell contra o Juggerato será incrível. E não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal para não perderem nada sobre Damashii. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!